Deixa eu colocar bem devagarinho, garota Bate a bunda forte nos aqui, ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho, garota Bate a bunda forte nos aqui, ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho, garota Bate a bunda forte nos aqui, ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho, garota Bate a bunda forte nos aqui, ô moça O Thiago não é forte, o Thiago não é forte O Thiago não é forte, o Thiago não é forte